Alex Riem, Maverick Vinhales, né, em quinto, achei que o Vinhales ia morder um pódio ali, mas se atrapalhou, errou duas vezes nas duas últimas voltas, né, chegou a ficar em terceiro. Eu acho que ele não fez, eu acho que a corrida dele foi primorosa, essa corrida aí também. Ele só largou mal, né, como sempre, ele larga mal, ele treina, treina e larga mal, mas eu acho que ele pecou um pouquinho o seguinte, pra mim quem fez a estratégia perfeita dessa vez foi o Quartararo, eu acho que como a corrida foi homogênea, tu vê ali que tinha um pelotão de 12, sempre andando 12, eu acho que ele demorou um pouquinho, ele perdeu um pouquinho o time em Mutex de ir pra cima na hora que tinha que ir, porque justamente ele perdeu o time, a minha visão foi essa, ele perdeu o time que o Quartararo teve. E o que o Quartararo fez? O que o Doc acabou de dizer, ele tirou a vantagem do que a Yamaha proporcionava pra ele, que era no miolo da pista. Então ele fez volta em cima de volta perfeita, ele conseguiu abrir uma distância que a própria potência da Ducati não conseguiu. Pablito, tanto que ele tava grudado no Quartararo, antes do meio da corrida em diante. E se eu não me engano, quando o Quartararo passou o Miller, ele ficou. E aí o Quartararo acho que passou mais um e ele perdeu aquele timing ali de passar o Miller também e seguiu o mesmo pace do Quartararo. Eu fiquei bem atento a isso, Mutex, eu vi a corrida duas vezes e a segunda vez que eu vi a corrida, eu disse assim, eu vou prestar mais atenção no Quartararo pra ver qual é a hora do time ataque dele. E cara, era faltando oito voltas, ele começou a fazer isso. Começou a passar um, começou a passar o outro, quando faltava cinco voltas, ele passou as duas pra Mach, em três voltas ele abriu meio segundo das duas. Entendeu? Mas eu acho que daí pela briga entre as duas lá, Pablito. Mas não teve, porque o Zarco, em nenhum momento o Zarco ameaçou o Jorge Marte. O Zarco passou o Marte na penúltima curva da última volta. E isso porque, na minha opinião também, eu acho que o Marte, com todo... Jamais isso é com uma crítica, respeitou demais o Zarco, né? Respeitou. Porque se fosse outro, um cara ali de colhão tinha metido do lado do Zarco e... Mas sabe quando... Mas sabe quando que ele ia fazer isso? Nunca. Nunca. Desde o da Pramac. Um cara de cabeça, velho. Ele foi muito cabeça. Entendeu? E correu o risco de tirar as duas Pramac, que deram um show no final de semana todo. Eu ser o responsável? Cara, ele tirou a mão, velho. Eu sou o mais novo, eu tenho que ficar quieto. É. Tá pensando lá na frente. E eu acho que a parte desse gapzinho que o Quartararo criou para o segundo colocado foi por causa dessa briga aí. Pode ser. Foi na última volta, né? É. Vamos lá ver agora. Oxi. Só uma... Respondendo, eu vi aqui um mimimi do caralho aqui, cara. Meio que falando que a gente não tem noção do que tá falando. de que o Miller... É o seguinte, meu amigo. Vai procurar o caminho que tu caiu. Pera. Não, não. Pera. Qual foi a punição que ele teve? Pela MotoGP? Ou a galera de lá também, os juízes de lá também não entendem porra nenhuma de corrida? É. Entende? É. Assim, eu respeito a opinião de todo mundo, cara. Agora, quando parte para uma coisa mais ofensiva, tem que... Porra. É, realmente... É para não mandar tomar no cu, né, Motex? Mas tem mulher acompanhando aí. Eu nem sei quem falou isso e também não quero nem... Peraí, peraí. O que ele falou? Já levou uma buzinada aí. Já levou uma buzinada, já tá tudo certo, né? Já tá tudo certo. Segue o baita. Segue o baita. Situação de corrida aqui também. Situação de corrida aqui. Bom, tipo corrida de moto. É, tipo corrida de moto. Já tá tudo bem. Até a próxima. Sabe o baita. E aí, tchau. Obrigado.